Olá minha amiga artesã! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo deste canal. Eu sou Thalita Ortega e aqui você vai encontrar de tudo sobre como transformar o seu artesanato em dinheiro, ou seja, como viver da sua paixão. Você sabe que eu sou mentora de artesãs, já fui artesã, tenho muita experiência para compartilhar com você. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema super solicitado pelas minhas amigas artesãs lá no meu Instagram, lá na caixinha de perguntas, lá nas lives que eu faço, que é, Thalita, eu tenho vergonha de vender o meu artesanato, eu tenho medo, eu tenho dificuldade, eu tenho vergonha, enfim. Esse é um assunto muito difícil e eu fico nervosa que ainda em 2023 a gente precise vencer essa vergonha. Mas está tudo certo porque cada um está no seu tempo e esse vídeo vai ser o manual para você destravar de uma vez por todas esse seu medo, essa sua vergonha de gravar vídeos. Então, antes de eu entrar no assunto, já deixa o seu like nesse vídeo, já se inscreve no canal porque tem coisa pra caramba nesse canal, mas vem muito mais por aí. Minha amiga artesã, então vamos começar a entender por que é importante você ser a maior divulgadora do seu trabalho artesanal. Primeiro porque muita gente ainda não consegue pagar uma influenciadora, você não consegue pagar uma outra pessoa para ser a cara da sua marca. Então é mais econômico se assim você fizesse, você decidir divulgar o seu trabalho e ser a blogueirinha do seu negócio. Blogueirinha é um termo que muita gente já usou no passado de uma forma pejorativa, mas hoje a gente já sabe que as blogueiras são muito bem pagas para anunciar marcas em suas redes sociais. Então é uma tarefa, é uma profissão como outra qualquer e eu espero que você também passe a valorizar a partir do momento em que você for a grande blogueira do seu negócio. Outra justificativa muito importante para você começar a gravar vídeos ainda hoje é que em tempos de internet, onde está todo mundo com os olhos voltados para a internet, seja para redes sociais, para sites de notícias, para sites de e-commerce, de venda propriamente dito, conquistar a confiança das pessoas é fundamental. Então se a gente já vive tempo onde é muito fácil cair em golpe, onde tem muita gente tentando lesar outras pessoas, aplicar golpes literalmente, se você vem, você coloca a sua cara, você conquista muito mais a confiança do seu público, então nada melhor do que para vender mais, conquistar a confiança das pessoas. E aí você vai ver, você vai vender para a sua cidade, você vai vender para todo o Brasil, você vai vender para o mundo. Eu quero que você venda muito através dessa grande estratégia de venda que é aparecer para vender. Você recebe essa bênção daí? Se sim, coloca aqui nos comentários. Eu recebo, Thalita, esse ano eu vou vender muito artesanato. Então vamos lá, minha primeira dica para você que tem medo, vergonha, seja lá o que for, ou tem alguma trava aí que te impede de divulgar o seu trabalho, é reconheça exatamente qual é a trava que você tem. É medo? Medo das pessoas te julgarem? É vergonha? É medo de não saber o que falar? Como falar? É dificuldade de aceitar a própria aparência? A voz? Eu não sei. Mas a primeira coisa que eu quero que você coloque aí no papelzinho, no seu caderno, onde você puder anotar, é Por que que eu me sinto travada para fazer isso? Por que que eu tenho essa dificuldade? Porque se for conhecimento, aqui eu já vou conseguir te ajudar. Mas se for algum outro tipo de trava, saiba que a grande maioria das vezes é porque você que está aqui me ouvindo é perfeccionista, quer que o vídeo saia perfeito, muitas vezes até o primeiro vídeo que faz já quer que seja perfeito, ou a sua aparência, o seu cenário também sejam perfeitos. E essa perfeição, ela não existe. Você vai jogar o jogo, não é da perfeição, é do progresso. Então todos os dias você vai buscar melhorar. Tanto a sua fala, a sua dicção, sua oratória, como o seu cenário, como a forma como você se apresenta, como você se veste, ninguém começa pronto. A gente aperfeiçoa no caminho. Então reconheça primeiro quais são suas travas. E se a sua trava for você mesma, por ser uma pessoa muito autocrítica, por buscar um perfeccionismo a todo custo, saiba que isso está te impedindo de começar, de continuar e ter os resultados que você tanto sonha. Segundo passo é, tomou a decisão? Você vai ser a grande divulgadora do seu negócio? Pronto, agora nós vamos treinar. É, afinal de contas, a gente vai ficando bom conforme treina, então você vai começar a fazer vídeos, que sejam pequenos vídeos, mas você pode, antes de gravar, ir pra frente do espelho e treinar o texto. A mensagem que você precisa transmitir naquele vídeo daquele dia. Eu fiz isso por muito tempo, e quando não no espelho, você abre a própria câmera do celular e você começa a gravar, ou usa a câmera pelos stories, ou usa a câmera normal, mas não precisa postar esse primeiro. É só um treino. E aí, ao invés de você ficar se criticando, achando que a voz está ruim, eu, por exemplo, estou gravando esse vídeo super em crise alérgica, a minha voz está diferente, mas eu queria deixar esse conteúdo e isso não me parou. Então, treine pra se sentir mais segura, mas não permita que uma imperfeição ou outra impeça você de fazer o vídeo e publicar. Combinado? Para as mais tímidas, aquelas que realmente enfrentam uma dificuldade gigante no gravar o vídeo, comece fazendo o quê? Gravando suas mãos e a sua voz aparecendo no vídeo. Por quê? Porque eu também sei que a voz é uma barreira pra muita gente. Tem gente que escuta a própria voz no vídeo e acha horrível, e começa a colocar defeito, mas essa é a sua voz, queridona. Isso a gente não consegue trocar. Então, é melhor você se aceitar, fazer o que precisa ser feito, focando no resultado, que são as vendas que vão chegar pra você, do que ficar criticando, a minha voz não é boa, isso e aquilo. Imagina eu aqui, ó, super amasalada e estou gravando pra você. Então, só vai e faz. Mais uma dica pra você que quer definitivamente gravar mais vídeos pra divulgar o seu trabalho, mas tem dificuldade, é pensar primeiro no conteúdo e depois pensar na forma. O que é o conteúdo? São as palavras, os assuntos que você vai levar pra aquele vídeo. Então, pensar, eu vou dar bom dia, eu vou apresentar um produto, eu vou falar dos benefícios e vão ser três, esse, esse e esse. Se for o caso, até faz um pequeno script pra você não se perder. Não é um problema. Além do conteúdo, eu disse a forma. Como é que é a forma? É a maneira como você vai falar. Então, eu gosto de falar com mais animação, mais empolgação, do que eu falo normalmente na minha vida com as pessoas que eu encontro na rua. Porque o vídeo precisa de um certo, entre aspas, exagero pra que a sua energia, ela saia desse lado e chegue do outro lado da pessoa que está te assistindo. Então, veja qual é o tom de voz da sua marca pra você falar correspondendo, as palavras que você vai usar, se a sua marca combina com gíria ou não, se você chama as suas seguidoras de um nome especial ou não. Então, tudo isso é a forma, é a maneira como nós falamos. Isso também importa no resultado final e eu quero que você se sinta segura, por isso que eu estou te dando essas instruções aqui. Por último, não se esqueça por nada. Ninguém nasce pronto. Hoje você está me vendo aqui, mas se você me segue, você com certeza já viu algum vídeo antigo, alguma aula minha, alguma, sei lá, algum trecho e percebeu o quanto que eu evoluí. Evolui como pessoa, evolui meu visual, evolui meu conteúdo. Mas se eu não tivesse começado lá atrás, hoje eu não estaria onde eu estou. Então, se você tomou uma decisão, você quer usar vídeos, fotos, ferramentas digitais para você divulgar o seu trabalho e vender muito mais, vai e faz. Ninguém nasceu pronto. Uma dica extra, uma ressalva, na verdade, é que nós estamos falando aqui de vídeos gravados. Então, vídeos gravados, você pode, inclusive, gravar em pedaços, editar e depois soltar. Diferente de quem já começa no ao vivo, porque o ao vivo não tem corte. Ao vivo é o que acontece aqui e agora instantaneamente. Está todo mundo vendo. Então, olha que coisa boa quando você tem a oportunidade de começar fazendo vídeo gravado. Você pode gravar, cortar a parte que não ficou boa, editar e publicar. Você pode assistir, que eu nem recomendo, mas você pode assistir, ver o que ficou, não ficou tão bom, regrava. Contanto que você não deixe de fazer, escolha o seu modo. Você vai ser assistindo, gravando de novo ou como um bom método, que também dá certo para muita gente, que é posta e sai correndo. Então, se isso também servir para você, só vai. O importante é a ação. Afinal de contas, movimento, minha amiga artesã, ele gera movimento. E se você decidiu, depois desse vídeo, que você não mais vai procrastinar a gravação de vídeos, stories, enfim, reels aparecendo para ser sua maior divulgadora, deixa aqui nos comentários, que eu já quero saber. E se você tem algum assunto, sei lá, que você gostaria que eu te ajudasse, que também tivesse um vídeo aqui no canal, deixa o tema nos comentários, porque eu vou ler todos, pegar todas as sugestões e gravar mais conteúdos para vocês. Um beijo, minha amiga artesã, e até o nosso próximo vídeo. e até o nosso próximo vídeo. E aí